Fala galera do canal Estamos aqui com a Frontier Já lavamos hoje Duas brois E uma Titan Olha aí Ficou brigando A gente limpa aqui cada parafuso Onde a vista alcançar e a mão A gente limpa tudo Pode passar a mão no paralama Em todo lugar que Que vem limpa Essa Frontier aqui é do Rodrigo Eu já fiz um vídeo nela Digita aí Frontier Com Brita Almeida na busca Que vocês vão ver a turbina Dessa bicha gritando É top Cara passamos aqui Umas 3 horas nela Aqui na carroceria tinha um Barro Deixa eu mostrar a vocês Olha aí estava tudo nela Os panos velhos Arame Polca Esses cabos aqui com Olha aí O cara derramou uma textura nela Eu ainda tirei aqui só no jato Estava toda coberta de textura Estava desse jeito aqui Eu deixei isso aqui para uma outra limpeza Vocês viram que estava de vidro quebrado Muita coisa A porta dela aqui está um pouco rasgada Você nem se fecha Quando ele vier Consegui aqui Consegui aqui E os dedos já estão todos doídos Tudo mole Eu pensei que estava rasgada Mas está Fechei nem a pauta É arrochada demais Bora ver esse lado aqui Vamos ver se não consegue baixar vai Não vou me apanhar com isso não Porque tem que chugar o carro E o carro é completo É mas tem que ficar manchado Ficou só levantadinho aqui Aqui é a câmera dela Bonita esse emblema da Nissan Não me ataque Deixa eu ver se ela tem saída de ar atrás Tem ó O couro ele mandou botar Top Achei pequena aqui essa parte do joelho Fica cocado Está vendo que não é alto Na S10 você estica o pé até lá no final Esse couro é bom Foi colocado Digita aí Frontier Brita Almeida Que vocês vão ver ela Lá no finalzinho Ela dá um grito na turbina Que eu achei massa Nunca esqueci Deixa eu botar até mais para frente Já vou aspirar aqui dentro Botar para frente né A chave para cima A chave está ali Está aqui Está aqui Livrar a rua né E ficar mais perto Gostei do câmbio A chave dela é bem pequenininha Freio de manual Eu me esqueço Olha a turbina Biturbo Rainerzinho colorido Bom Doido A bicha ronca Embora a range É a que eu mais vejo roncar É direto Ela não desliga Entendeu Dá uma sopradinha no retrovisor Para derramar água Mostrando aqui um pouquinho Da Frontier E do Lava Jato Para vocês Está tudo bom pessoal Segundo carro hoje Talvez venha um Golf ainda Vamos aqui até 8 horas da noite Muita garrafa aqui Máscaras Esse agarrador aqui é massa O da frente já é inconfortável Já dá para chicar os pés Achei o banco muito fundo Não sei se é bom ou ruim né Só dá para saber no dia a dia O apoio abraço aqui Eu achei curto Como eu disse É a usabilidade né Que eu falo muito O freio de manter um corinho Olha só Aqui tem a ligação E a comando de voz Era para ter mais botões aqui Lembrando que ela é intermediária né Ela é ataque É como se fosse a Storm Tem a regulagem de cinta De altura Tem espelho A S10 E tem luz também A S10 não tem nem espelho Nem na High Country Temos aqui LED Está vendo Como um carrinho desse É completo Aqui acende os dois de uma vez Aqui é quando abre a porta E aqui é individual Legal Tem um microfone Não sei o que Porta óculos Do lado de casa Mesmo jeito O ar-condicionado Não sei se é digital Não é digital Eu acho né Nem é automático Nem é automático E nem é digital Aí tem que apertar Para rodar Legal Aqui é normal 4x2 4x4 né Você pode O tamanho do pedaço do freio Aqui você aperta E roda Aqui é tipo um corinho Emborrachado Coisa muito boa Como você sabe né Eu falo de usabilidade Gaveta grande Boa Não bate no pé Mas também não desce suave Não tem luz A não ser que Tenha que ligar a chave Isso aqui ó Usabilidade S10 2012 Até 2016 Tinha Vou limpar tudo aqui ó S10 tirou Muito bom isso aqui Eu acho a Hilux Hoje uma das mais completas Já ganhou frenagem automática Ganhou Tem esse porta-copo Tem tudo Tá faltando só Wi-Fi E onde está Como Toda vida eu falo né Frontier Ataque O farol é normal né Como eu disse Ela é intermediária É como se fosse a Storm Imagina a frontier Eu acho que é XS Ou é XZ Ou é LE Ou é XZ É isso Tá aí galera Esse foi o vídeo de hoje Marzão bonita Ela tem a suspensão Igual a de SUV né Como é que chama Independente Multilink É isso Tem um estribo Será que ele botou Eu não sei Tem um paralama O pisca aqui Na lataria O limpador é dos antigos É de ferro ainda Não é aquele de silicone É isso aí galera Espero que tenha gostado do vídeo Se inscreve Curte Comenta Compartilha E é nóis Falou E é nóis Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.